E tamo de volta com mais Last Train Home, vamos lá galera Tem dois soldados com funções melhoradas aqui Eu ganhei alguma coisa muito interessante aqui, deixa eu ver Passiva, foco Aumenta a chance de acerto quando o cara tá na cobertura Ah, esse cara é fuzileiro, né? Eu vou deixar ele com habilidades de investida Descrição, aumenta a defesa do soldado Olha Eu vou deixar isso aqui, que é uma defesa Eu vou deixar pés ligeiros e vou melhorar a defesa Eu vou tirar a estabilização do fuzileiro e vou colocar foco Pronto, o fuzileiro agora acerta os tiros muito melhor Ah, o que eu posso pegar com o fuzileiro aqui? Acho que não tem nada que eu possa pegar, né? Não, caguei Bom, meu fuzileiro agora é muito mais forte, muito melhor Ele precisa se recuperar, ele tá cansado, né? Vamos dar um estimulante pra ele Os personagens precisam de estimulante Eu vou simplesmente dar pra eles, pra eles se recuperarem É a melhor coisa que a gente pode fazer O Pavel Ele é baixinho, né? Talvez ele seja Um bom operador de metralhadora Vamos pegar Vamos deixar o Pavel como operador de metralhadora Não tem muitos, né? Bom, agora tá todo mundo ocioso A barrinha aqui de ameaça tá aumentando Aumenta quando o trem para e reduz quando o trem tá em movimento Tá bom, seguinte Vamos vir aqui em quem tá cansado Todo mundo que tá cansado Vamos dar um estimulante Pra gente poder levar eles em missão Senão a gente não consegue levar os caras na missão Vamos lá Estimulante Estimulante Caramba, doido Os caras tudo viciados em remédio Meus personagens tudo viciados em balinha Vamos lá Major Nosso avião chegou Mas ele não atacou a gente, não? Ih, o avião não atacou a gente, não Porque a gente tá na cidade Beleza O mensageiro Depósito O que que tem aqui no depósito? Vagão hospital, galera Olha só O vagão hospital seria interessante Mas a gente definitivamente não tem grana Pro vagão hospital Talvez eu deva vender coisas Pra conseguir um vagão hospital Vender vodka Não, vodka é muito barata Então vale mais a pena guardar Barata? Não Barato, né? Olha Não vou comprar nada Não tenho dinheiro Vamos lá Um mensageiro Aguarda Não há como voltar atrás Essa atividade moverá você Para a próxima região E você não poderá voltar Tenho certeza que deseja continuar Deixa eu ver se tem alguma tarefa Não tem nenhuma coisa secundária Pra fazer A gente já explorou tudo No meio do caminho aqui Pensa, you love Blá, blá, blá Tudo já foi explorado Vamos lá Simbora Mensageira Samara é uma linda cidade Do teatro da arte Costumava ser forte contra bolcheviques Até que os vermelhos a conquistaram Felizmente foi libertada pelos legionários Há pouco tempo Ao reconhecer seu uniforme Os moradores os recebem como heróis Um rosto familiar chega até você Uma mensageira e diplomata da legião Como é bom ver você, Bozena Bozina Acho que é Bozina Já faz um tempo Por que você ainda está aqui? Você não recebeu ordens para se retirar? Bozena, ria de louvar Bom Bom te ver também Sim, recebi a ordem Mas ainda havia coisas a fazer Posso seguir o caminho com vocês? Parece que vocês são O último trem Como assim? Qual é a situação? Outro batalhão liberou A cidade dos vermelhos Faz uma semana Durante a grande batalha Até capturaram o trem Completamente blindado O chamam de Orlik Eles já estão em movimento Por que você ficou para trás? Eu precisava coletar a informação Dos nossos moradores E trazer mensagens Para alguns colaboradores Finalmente Vamos embora Meu trabalho era trazer os relatórios Para o diplomata Pergler Não me diga que você vai correr de novo Não, não Só precisava deixar alguns relatórios Antes de seguir para Vladivostok Mas considerando a situação Não acho que será necessário Nem possível Major Nós certamente podemos achar espaço Para uma pessoa tão qualificada Como a irmã Bozena Vem a bordo, irmã Alá Ganhamos uma médica Estamos partindo O que é isso? 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 GG Vamos voltar pro trem Ou vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Talvez eu deva mover o trem, né? Vamos lá Ou eu dou upgrade no trem enquanto ele tá parado Deixa eu ver A gente vai chegar na Sibéria com os trens meio prejudicados Se a gente não der upgrade no trem Vamos ver, reparos e melhorias Vou melhorar a sala de descanso do trem Vamos colocar uns merda pra trabalhar aqui Vai ser rápido Um upgrade por vez pra gente não se prejudicar Avança aqui A floresta tá tão longe, cara Será que eu fiz certo em dar uma pistola Pra aquele cara lá do exército, Branco? Conforme entra no vilarejo Você percebe que não há crianças Brincando do lado de fora Nem cachorro latindo, mas há algumas pessoas Elas parecem desesperadas, famintas e pálidas Quando seus soldados chegam ao centro do vilarejo Um homem cumprimenta seu esquadrão E se apresenta como prefeito O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Primeiro seu pessoal comprou a maior parte dos nossos suprimentos Depois os vermelhos vieram E depois os brancos Acalme-se, prefeito Caramba Não vou me acalmar Não resta mais nada aqui Estamos sem alimentos Sem homens capacitados Nada O que você quer? Você não pode tirar mais nada de nós Eu posso oferecer arma Pra que eles possam caçar Dois rifles mozinhos pra eles Eu não vou dar comida não Eu tô ficando sem comida Eu vou ajudar, vai Toma arma aí Toma aí, maluco Algumas caixas de rifle e munição são trazidas do trem O prefeito não parece convencido Os moradores estão fracos e não tem experiência com armas Mas como alguns parecem determinados Seus soldados lhe mostram como atirar Isso é demais para eles Entretanto, não deixa de ser uma tentativa genuína de ajudar aquelas pessoas Seus soldados fizeram o que podiam Para amenizar as dificuldades que os moradores enfrentarão Ficamos sem moral, né? Mas não tem problema Não quero lhe agradecer por nada Não estaríamos nessa situação se não fosse por vocês, legionários Olha Seja grato pelo que compartilhamos com você Saia do nosso vilarejo e não volte nunca mais, seu lixo Maluco Que maldade Antonin esconde a raiva com um sorriso Prestes a acertar o prefeito com uma coronha do rifle Os outros soldados percebem e intervêm Antonin se conforma e retorna ao trem Mas só depois de lançar um olhar Um olhar ressentido na direção do prefeito Não há razões para agir com violência Essas pessoas já sofreram demais Olha, eu vou dizer que Eu não me arrependo de ter dado a arma para eles poderem caçar Por mim Foi uma decisão interessante Agora eles estão por conta Não é problema nosso agora Se eles não conseguirem se recuperar é problema deles Vamos lá Vamos melhorar a fornalha avançada aqui Para a gente poder ter mais Mais calor durante o inverno, né Esses caras aqui vão para a cidade ou vão para o lago? Vamos mandar para cá Redireciona esses caras aqui lá para frente, né Vamos lá Assim que terminar aqui eu já vou botar o trem para andar Chegaram aqui Vamos vasculhar a floresta Fizemos uma busca pela área procurando algo útil Conseguimos bastante comida Camil torcer o tornozelo Aí é foda Beleza, Camil A gente conseguiu comida Sem problema não Vamos vir para o lago agora Isso vai ajudar bastante Por que eu não posso mandar esses caras aqui Virem para cá Espera aí O que está acontecendo? Está muito longe do trem Uai, que estranho É como se não desse para mandar ninguém para lá Porque está muito longe Ou eu já mandei alguém para lá Acho que eu já mandei alguém para lá Vamos lá Vamos mover o trem Para a gente não tomar tiro de metralhadora de avião Esses caras aqui vão para onde? Esses caras aqui vão mandar lá para cima Não, sobrevivência não é muito bom, né? Sobrevivência é bom em floresta Vou mandar de volta para o trem Manda esses caras voltarem para o trem Tem duas lojas de arma aqui Eu não preciso de arma Eu preciso de um vagão médico Talvez a história nos dê vagão médico, né? Eu fico pensando nisso Será que a história vai dar para a gente um vagão médico? Em algum momento Beleza Major, os vigias avistaram um obstáculo Vamos parar o trem Para não dar merda O Pavel é burro e se machucou Vou te falar, mano Tem uns caras que são muito idiotas Acho que o Pavel é um soldado Que eu tinha que mandar embora Eventualmente Vamos lá A habilidade de sobrevivência Vai conseguir pegar mais peixe aqui Eu acho que eu posso selecionar um esquadrão aqui Que não fez nada ainda para comprar coisa, né? Vamos enviar esses caras aqui Agora eu tenho uma terceira médica Opa Soldados melhoraram as funções Batedor melhorou Não tem nada aqui Mais alguém melhorou Fuzileiro Pés silenciosos e pés ligeiros Esse grupo aqui precisa de uma médica Acho que eu vou colocar a doutora aqui Cadê a doutora? Uai, cadê? Entrou aquela personagem no nosso... No nosso exército Mas ela não virou doutora, não? Que estranho Deixa eu ver aqui Ah, não tem Ah, ela entrou aqui Ah, não Ela é só médica do... Ela é médica-médica Ela não é médica do... Ela não... Ela não chega a ser médica do... Da parada, não Ela não vai lutar Pega a metralhadora GG Acelerar um pouquinho Não havia nada por lá, Major Apenas ruínas e ossos velhos Se já existiu algo de valor Ele deixou de existir há muito tempo Caramba, não tinha nada aqui Ahn... Vem pra cá, então Vem pra cá, então Vamos redirecionar vocês daqui pra cá Vamos ver o que vai ter aqui no caminho Se vai ser uma porra de uma bomba Embaixo do trilho Vai matar todo mundo Ou sei lá o quê Pô, esse vagão tá bonitinho, hein? Tem uns vagões que tão meio jeitosinho, né? Vamos lá Major, a obstrução foi removida E podemos seguir viagem Mas houve um acidente Mindas foi ferido Ah, que merda Conseguimos madeira Mas o cara se feriu Aí é foda Ahn... Vamos continuar com o trem A gente ficou parado há muito tempo Ok Ah lá, a pescaria tava... Foi boa Conseguimos bastante comida, cara 55 de comida Mais ervas e 16 de comida GG Ahn... Vocês aqui vão lá pra cima Agora... Checar aquela casa ali A gente tá indo benzão, hein? Tamo conseguindo vasculhar tudo Vamos pegar um médico aqui? Ahn... Precisamos de você como médico aqui Mas ele não tem revólver e pistola Ih, ele não tem pistola Olha só Já não podemos tê-lo como médico, né? Deixa eu ver Operador de metralhadora Também tá faltando a metralhadora Eu preciso de uma metralhadora e uma pistola Pra poder equipar meus personagens e... E ter um esquadrão pronto pra lutar Vamos parar o trem Vamos dar mais upgrades no que ficou faltando aqui Ahn... Trabalho aqui Aqui já tá tudo com upgrade necessário já Tem que ser o próximo vagão Hum... Eu tô sem... Eu tô sem recurso Eu tô sem... Tô sem coisa pra dar upgrade aqui Vamos lá, maluco Eu quero um revólver Ah, não tem metralhadora vendendo Só tem mozinho Sacanagem, né? Vou comprar Vou comprar um rifle Na real não Vou comprar só uma pistola Queria tanto uma metralhadora aqui, cara Bomba de fumaça Granada explosiva Tem bastante granada? Eu nem granada tenho Vamos lá Pronto Uma pistola e granada Pra gente poder usar nos personagens Eu vou tirar a grana desses caras aqui, maluco Na moral Madeira E quanto de grana o cara tem? Em 3 mil? Não sei se eu vou vender toda a madeira, não Erva Não sei se eu vendo toda a erva Acho que eu vou vender umas 50, vai 60 ervas Vou vender uma madeira pra esse merda aqui Eu preciso de grana, cara Senão eu não vou conseguir comprar vagão médico Não vou conseguir comprar nada Comida eu não sei se é tão valioso Vou guardar a comida Comida a gente vai gastar pra caramba Deixa eu ver Kalinovka Quem é invasor e quem é zelador? Deixa eu ver o esquadrão Aqui tem invasor e zelador Eu não vou mandar nenhum desses caras aqui lá pra cima Volta pro trem vocês Acho que volta pro trem É isso Ali em cima tá chegando O grupo de cima vai explorar ali Buguslan é uma cidade Provável que vai ter missão pra fazer Cara, tem um soldado cansado Que até agora não se recupera E esse cara abalado aqui? Quanto tempo ele vai ficar abalado? 12 horas? Olha só o comerciante vendendo comida Filho de uma égua, cara Deixa eu ver que eu posso vender Deixa eu vender toda a vodka Vou vender toda a vodka, na moral Ele tem mil Eu vou vender sete vodkas pra ele Pronto Limpei o dinheiro do cara GG Esse grupo aqui Vem pra cá explorar A gente vai achar muito recurso ali Eita, peraí Não, cliquei no... As valquírias guerrilheiras Enquanto andam pelo trem Você ouve seus soldados conversarem Você entra no vagão Silenciosamente Sua presença passa despercebida Os soldados só tem atenção Para brincar em um jogo de baralho Que mão ruim? Desisto Claro, você sempre desiste Vai pro inferno Com esse seu sorrisinho Ei, ainda estou dentro Vamos acabar com esse jogo Eles continuam a jogar A zombar um do outro Sem nenhuma carta na mão Camille Com uma feição entediada Começa a contar uma história Sobre um grupo de guerrilheiras russas Combatentes destemidas Eram todas mulheres Vamos ouvir Ouvir dois garotos Conversarem sobre um grupo De guerrilheiras russas Um deles queria tanto Contar a história Que repetiu para outro A situação foi afetada Porque A Lois tem Humorista Sabemos como é Você faz esse direito Não interrompa Essas mulheres são famosas Entre as pessoas comuns Por repelirem ataques militares Contra civis A história que a criança contou Era sobre como elas mataram Alguns soldados vermelhos Que queriam roubar os alimentos Que o vilarejo guardava Para o inverno Como elas fizeram isso? São excelentes atiradoras A habilidade delas com o rifle Supera a habilidade do Joseph Levy Com a bebida Se escondem na floresta E se camuflam nos campos Melhor do que Joseph Levy Esconde garrafa Impossível Elas devem ser mesmo As melhores no que fazem Ah, me poupe Vamos para o inferno Vocês dois Enfim Elas são poucas Talvez uma das Uma das Umas duas dúzias Uma Uma ou duas dúzias Mas matam qualquer soldado Que cruze o caminho delas E elas fazem magia oculta Roubam dos ricos E doam para os pobres Claro Claro, com certeza Ora, irmãos É uma lenda sobre as heroínas Daqueles garotos As pessoas precisam De heróis locais Eles até falaram Sobre líderes delas Sobre a líder delas Ela se chama Helena Pavlichenko A mais valente E mais bela de todas Uma guerreira valquíria Moderna do povo russo De repente Aloys notou sua presença E alertou os outros A maioria deles Voltou a fazer suas tarefas Alguns continuaram A jogar baralho Legal a história A gente tem a lenda Das pilotos De caça soviética Chamadas Bruxas da noite Essas realmente existiram Agora A das valquírias Eu nunca ouvi falar Então provável Que tenha existido Seus soldados Trazem um morador Até você As roupas dele Apesar de estarem rasgadas São de alta qualidade E sua voz Rolka Ainda tem um toque De autoridade Tenho uma questão Particular Que gostaria de discutir Referente a herança Da minha família Eu sou o Vitale Da família Vazilev Você está disposto A me ouvir? Vale a vontade Os vermelhos Massacraram minha família Escapei com vida Por pouco Como os fazendeiros Mais ricos da região Éramos o O ponto de partida Por assim dizer A voz dele oscila Ele parece momentaneamente Tomado por essa memória Mas logo se recompõe A residência Da minha família Perto de um vilarejo Chamado Progulka Onde os vermelhos Estabeleceram uma base A situação dos moradores É muito infeliz Não há esperança Do que você os salve Então você precisa de que? Se vocês passarem Despercebidos pelo vilarejo Chegarão ao terreno Da nossa família Que vai até Onde os olhos conseguem ver Nossa mansão Provavelmente foi saqueada Mas há esperança De que os vermelhos Não tenham encontrado tudo Continue Há uma sala escondida No porão Na parede nordeste Entre a terceira E a quarta coluna Pode levar O que encontrar lá Mas você precisa Destruir todos os documentos Por quê? Meu pai O grande general Anten Vasilev Apoiou a revolução Infelizmente Os vermelhos que vieram Não sabiam disso Mesmo quando estavam Atirando na nossa família Ele gritava Os bordões dele Ele fica bem quieto Foi evidentemente difícil Contar esse incidente Em voz alta Em seu testamento Meu pai Passou toda a nossa terra Para os bolcheviques Eu, Vitaly Vasilev Pretendo reivindicar Nossa propriedade Quando os vermelhos Forem derrotados E isso será mais fácil Se os documentos Não existirem mais Você encontrará o testamento E outros objetos De valor lá Depois Queime a casa toda Para que meu pessoal Saiba que você fez O que pedir Mas lembre-se De queimar o testamento Sei aonde seu trem Está indo Se você fizer O que precisa ser feito Garantirei que meus amigos Sejam seus amigos Considerando aonde Você está indo Precisará de amigos Amigos podem ser úteis Veremos o que pode ser feito Eu vou ajudar ele, mano Os comunistas Tem que se fuder Tem que fuder Os comunistas Tudo filha da puta Deixa eu ver O que dá para comprar aqui Só tem como Comprar combustível Só Pronto Comprei Não tem nada Vendendo aqui Nesse lugar Onde é que fica A casa do maluco Ah, fica bem aqui Proguca Pronto Chegaram aqui Chegaram Vamos Ver o que eles descobrem Aqui Um minuto Olha Deixa eu ver Se eu posso mandar Outro grupo para cá Eu acho que o grupo Pode fazer missão Aqui em Proguca Não pode Vamos ver o esquadrão Que vai É uma missão normal Deixa eu ver Se eu posso equipar Um médico aqui Por que que esse cara Não tem kit médico Ué Não tem revólver Ah, não tem munição De pistola Revólver tem Ahm O que que a gente Pode colocar aqui Dá para ir com esse grupo Pequeno aqui Sem precisar Se preocupar com Com cura Não é Acho que eu vou mandar Esse grupo aqui Vou enviar eles Para lá Vamos lá Let's go Fazer a missão Do cara Em Proguca Vou mover o trem Porque senão A gente está ferrado Estamos quase enchendo A barrinha de ameaça Aqui Não dá para deixar O trem parado Não Beleza Relatório O que que tem aqui Havia roupa de cama Roupa velha Bastante pano XP Continua vindo Para cá Esquadrão Redireciona Para lá Sem engenheiro Na locomotiva Como assim Esse cara Não pode trabalhar Mano Esse cara Está muito mal Esse cara Não está bem Dirigindo Alimentando fogo Deixa eu ver Pronto Agora tem engenheiro Na locomotiva Ah O cara está exausto Olha isso Ele meio que Deu uma desmaiada Cara Que merda Vou ter que dar gulacho Para ele se recuperar Pronto Ele vai se recuperar Bem melhor agora Ele ficou zerado A A A estamina do cara Vamos ver se eu coloco Alguém para trabalhar Aqui agora Que a gente tem pano Eu fiz o cara Trabalhar até desmaiar Eu sou um péssimo Comandante Cara Eu sou Eu sou Eu sou como os vermelhos Os vermelhos eram Antoninho Podnível Cuzileiro Trabalhador Ah Eu vou pegar Trabalhador Para o Antoninho É um bom Perk de trabalho Aqui GG Chegamos em Progulca Vamos lá O esquadrão Precisa só de 5 Dificuldade baixa Simbora Eita Ó a mão Seu soldado Chegou em Progulca O vilarejo Descrito por Vitaly Vaziliev A região está Repleta de vermelhos Atrás do vilarejo Há uma Grande propriedade Cercada por Campo de Trigo Deve ser esse o lugar Mas para chegar lá Precisamos atravessar Um rio onde os vermelhos Estão concentrados Seu esquadrão Está hesitante Prosseguir Eita Camila ficou com a moral baixa Seus soldados avançam Para o vilarejo Os medos e dúvidas Deles estão suprimidos Pela adrenalina Conforme seguem Direção ao perigo Eles conseguem evitar As pequenas patrulhas Protegendo os campos E encontram-se Em uma colina Diretamente acima do vilarejo Olha Acho que o objetivo Aqui vai ser muito simples Encontrar uma maneira De atravessar o vilarejo Senão tem problema Presumam-se Rieku Jseme prekroçili Misia Bola úspěšná Prechádzka Ružovou záhradou Ty se potrebuješ Projít rzekou Škoda Que tohle Žádná rzeka nebyla Vidi Mě, priateľa Rozkazy Uždu Soldado ali, ó Vou ficar Escondido aqui Vem, cuzão Vem, soviético Opa, vem pra cá Ih, quase fui visto Eu preciso dar a volta aqui, ó Pegar ele pelas costas Strano Rozumím Očin strano Kto z des? Vim pra cá Pumato rapidinho Ninguém me viu Se vier pra cima Vai tomar coronhada Počuval Deixa eu ver se tem mais gente Pra lá Pozriam-se Não, não tem, não Pane, tu na pozici Churc s ním Kéš bito šlopane Sem na ceste Do, do, kri tu Povidejte Rozkazy, pane Nem que demore mais Eu vou querer fazer Isso aqui direito A filha da puta Tu virou Né Pronto, morreu Não, não tem, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem Vamos lá Rozumím Už jú? Capitán měl pravdu Hlavní cesta je dobře hlídaná Zastavili se Myslíš, že vedia, že jsme tu? Můžeme se jim pítať Vím docela jistě, že kapitán říkal, abychom se vyhnuli boji Ale můžeme se zeptat místník Fáli com os residentes, elimine a patrulha pekena Daqui de cima Daqui de cima não tem como matar Eu vou tentar falar com as pessoas daqui a pouco Měním pozíci Postaram se o to Nepriadeľ Měním pozíci Poslou Du do krytu O Pavel A está banado, né? Poczu Skrímza Rozkaziván Do napozici Vem a mulher pra cá Beleza, deu certo Zda venu Idete pryč Jestli mě rudí byt jen zahlédnou, jak s vámi mluvím Všechny zabijí Jestli se dostanete do údolí na druhé straně řeky Zjistíte pravdu o těch parchantech Svět se pravdu musí dozvědět Je tu cesta, která vás dovede k mělkému brodu před řeku Tihle lidé museli zažít opravdové hrůzy Povídej Postaram se o to Ok Deskobrimos Už jdu Eu vou atravessar o ríu por aqui Ou je melhá por aqui, hein? Pela ponte vai dar errado O carro deles je por ali Então, acho que je melhá atravessar o ríu Con certeza por aqui Dobře, jdu tam Pelo meho do mátu Parece sermáčí Postaram se o to Připravený Vy se tem algo aqui Overimposíciu Vyvím nepriateľa Inimigo patruljando Som podľa rozkazu Vyvím 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 Eu tô com medo de meter tiro nesse cara E dá merda Deixa eu ver Ah, tem um outro cara ali, ó Eu vou usar o fuzileiro Porque ele tem pés ligeiros E ele definitivamente Pega esses malucos em stealth Tem mais cara pra lá Aí é foda Tem todo mundo pra cá Tem um snipera pra cá Pera, eu tô camuflado Se eu ficar parado Ele tá com a parada de sniper Mas parece que ele não tá camuflado Deixa eu ver um negócio Só tem dois inimigos aqui Só tem dois inimigos aqui Tem soviético pra lá também Aí é foda Aí é foda Eu posso jogar uma granada ali no meio Que vai matar os dois Ah não, cara Vou ter que meter tiro Beleza O cara viu meu fuzileiro parado aqui, cara Fiz merda Criam sa Tá, é isso Áno Tecnicamente a gente conseguiu Áno, pane Chega do outro lado do rio Criam sa Rozumiem Ao Sto. Presumam-se. Poder do cedo. Resumam-se. Mas, depanque, dá até o momento muito bem. Ais, não é ouvir de todos os seus problemas. Aos ainda não nos espera muito mais longa caminho, quando vamos chegar à Tévil. Vamos. Presumam-se. A vi-lheue, sim. Esse caminho demorou mais, mas definitivamente foi seguro. Cara, os caras estão atirando no que ali? Estão atirando no boneco? Eu acho que eu consigo metralhar os três com a minha personagem aqui. O que vai passar? Isso pode ir. Agora vou passar o tralhador. Estou pritado. Vamos lá. Estou com você, quer que eu não sei! Eu estou ouvindo! Está levando! Não vai. Eu me desculpo! Não matou. Olha isso, cara. Olha que ridículo. Maldra volva. 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 Eu estou literalmente tendo stress posttraumático de Company of Heroes de novo. O cara ficou rodeando a gente ali, não morreu. É um filho da puta mesmo. Que merda, eu vou até salvar. Pra não dar merda aqui. Normalmente eu não salvo quando uma missão dá merda. Eu prefiro começar de novo. Principalmente se o grupo não tem cura. Os soviéticos fazendo cova coletiva. Eu acho que dá pra acabar com aquele soviético sem ter que lutar com a patrulha que tá aqui. Ou dá. Vamos lá. Eu não vou precisar matar a patrulha. Acho que eu não preciso matar a patrulha. Eu tenho que matar os caras que fizeram a cova coletiva ali. E é ali embaixo que tem cura também. Pra eu poder curar o imbecil do... Do sniper que ficou zanzando ali e que não acertou ninguém. Eu preciso que esse sniper upe de nível pra ele poder ter as habilidades do outro sniper. E acertar os inimigos que eu preciso matar. Vamos vir pra cá. Lutar ali na estrada é perigoso. Som tu. Posso ver? Poder a rapaz. Eu acho que eu vou atrair todo mundo pro barril e meter um tiro no barril. Metei um tiro explosivo ali no barril. Presúvam-se. Ok, o cara não me viu A outra patrulha está vindo ali Mas é só ficar escondido Eu acho Dá para atrair todo mundo para aquele barril ali Ou quase todo mundo, né? Esconde esse cara aqui Tá, o granadeiro eu posso simplesmente mirar aqui Enquanto o sniper eu posso mirar ali No barril ali Toto by ho malo odlákať Vaše rozkazy, pane Hážu granát Zameria vám Sacra, não se pode nos matar Não pode Puta merda, cara Hážu granát Pane Finalizou Váše rozkazy Připraven Bicho Zalegi Áno Olha esse cara Rozkazy, pane Musím se někam schová Boa, matou o cara Áno Zauímam pozíciu É brincadeira, cara Agora morreu Boa, agora morreu Ó a Copa Coletiva, cara Por que os soviéticos fazem isso? Por que os soviéticos fazem isso? Os soviéticos são sovratené zvierata Que takto mučia vlastných krajanov Zaslužili si, aby ich niekto zabil Beleza, mi kurei Tecnicamente, não precisamos de um médico A patrulha Vai ser mais fácil de matar Do que aqueles Esses caras agora Esse grupo é muito de mira Tô percebendo A mira dos caras é péssima Ou eu preciso levá-los Em mais missões O que eu já faço Ou eu preciso Colocar os pontos corretamente Ah, esses caras aqui Eu não vou lutar, não Não precisa lutar, não Tá lutando com patrulha Fortemente armada Olha o cara garrado Achei rozkazy, pane Už du Será que vai ter campo minado Aqui no trigo? Vamo lá Rozumim Už du Rozumim É um merdinha vindo aqui, ó Vem a vermelho Morreu Deixa eu ver aqui com o binóculo O que que tem aqui Aqui não tem nada Dá pra entrar Caramba, tamo chegando Na casa do maluco lá Beleza Chegamos Missão cumprida Olha Dominique, você precisa pegar Habilidade de sniper Tipo, sniper alguém Essa mulher upa de nível O fuzileiro Pavel Pavel é uma merda, né Eu vou upar o velho aqui Ou Pavel Vou upar o Pavel Vai, vale a pena Pavel vira Ah, todo mundo foi promovido Beleza Conseguimos Eu usei granada Ah, eu usei uma granada no final Conseguimos metal Combustível O barulho no vilarejo O barulho no vilarejo para E seus soldados lentamente se aproximam Se aproximam da enorme propriedade Ela evidentemente foi saqueada e sofreu danos Mas continua imponente Os vilarejos pensaram ter levado tudo de valor Os vilarejos pensaram ter levado tudo de valor Isso não faz sentido Tem umas paradas que foram traduzidas erradas no jogo Seus soldados vão até a porta do porão Vamos procurar a parede falsa O enorme porão está praticamente vazio Vasiliev foi bem específico quanto a localização da parede falsa No lado nordeste, entre a terceira e a quarta coluna Só há um jeito de se descobrir O primeiro tijolo é removido e o resto segue com facilidade Seus soldados entram em uma sala grande e secreta Procurem qualquer coisa de valor A sala está repleta de objetos Em grande parte de maior valor sentimental que monetário Entretanto, há diversas caixas de joias finas Lá no fundo, dentro de uma velha escrivaninha Há uma pasta de couro com a descrição Testamento de Arten Vasiliev Está fechada com selo de cera Um de seus soldados repara em algo Há um anel com cinete aqui também, major Poderíamos ler sem que ninguém saiba Eu faço o que o cara mandou, Leo? Eu vou respeitar e vou queimar tudo Eu vou queimar Seus soldados trazem uma pilha de palha do celeiro e incendeiam Eles jogam o testamento diretamente nas chamas Depois disso, eles se escondem nos campos E esperam até que os vermelhos venham investigar o incêndio Seus soldados aproveitam a distração e voltam em segurança pelo vilarejo Eu preferi obedecer as ordens originais e não me arriscar Foi melhor assim Esquadrão A caminho do trem Eu acho que foi uma boa missão, galera Inteligência para metralhador aqui E destreza Para ela atirar melhor Quem mais o podinilho? O Pavel Forma Recebeu o cabo Recebeu o foco Passiva EG Quem mais o podinilho? O velho da granada Acho que ele precisa de forma, né? Ele jogar as granadas melhor Precisa ter um braço bom O que mais aqui que a gente ganhou? O sniper O sniper é foco, não é? É vontade Para acertar os tirinhos Ah lá, disparo crítico GG Isso é o que a gente precisava Para acertar os inimigos É a única coisa que presta Do sniper Explora isso aqui Acho que está na hora de andar com o trem, né? Vamos andar com o trem Para não tomar tiro Vou terminar de explorar isso aqui Quando os soldados chegarem Nossa, o cara está bem ferrado O que dá para colocar nele aqui Para ele ficar melhor? Acho que engenheiro, né? Para ajudar na base Vamos escolher outras profissiones Só ele tem profissão? Ah, tem esse aqui também Mas esse aqui só fica trabalhando, né? Deixa eu ver Espera aí, caralho Aqui não tem nenhuma profissão decente aqui Vamos colocar só Operador de metralhadora nele Ah não Eu dei mole Agora já era Bota a vontade nele Eu podia pegar outra coisa nele Vamos parar o trem agora Já liberou bastante Já liberou bastante Do problema que era ali A metralhadora ali Eu não quero tomar mais tiro de metralhadora De avião nenhum, cara Eu estou traumatizado desde a última vez Esses aviões aqui Dando tiro de metralhadora no grupo Não é justo não Ali em cima tem um comerciante Mas eu não vou lá não Volta para o trem Aqui no bosque Quem eu posso mandar para Torar a lenha? Esses merda aqui Vamos lá Bom, é isso galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi The Last Train Home Ou só Last Train Home Acho que é só O último trem para casa Não é o último trem para casa Obrigado por terem assistido E comentem aí Vocês teriam lido a carta No porão Ou teriam obedecido A missão Que o cara deu Que o cara deu Para a gente fazer Eu teria obedecido O plano original É mais importante Fui 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 Fui